A escola Tancredo de Almeida Neves vem fazendo uma parceria horta na escola onde atende a escola e a população rolimorense com frutas e verduras 100% orgânicas No início do ano ela estava abandonada, cheia de mato daí o pai de alunos, na verdade o Sr. Genivaldo é pai de alunos nosso aqui e a gente buscou parceria de propor no caso para ele que ele cultivasse a horta e beneficiasse também a escola porque a gente não cobra valor por ele estar cultivando a horta o cultivo da horta a gente recebe alimentos colhidos da horta no caso a cheiro verde, couve, que abastece a alimentação dos alunos toda semana e no caso também ele tem a renda familiar dele que é aqui da horta então assim, está um espaço bonito ajuda a família da comunidade escolar que é pai de alunos nosso que em contrapartida ajuda a escola porque nós temos um programa de alimentação no qual a gente tem que gastar 30% com alimentos vindo do sítio para valorizar o produtor rural e assim, esses alimentos que é colhido na horta quando não tinha horta a gente comprava como tem agora, a gente deixa de comprar o que a gente compraria em cheiro verde e couve, a gente compra outros alimentos que acarretam mais alimentos no cardápio dos alunos da escola então essa parceria é muito boa porque ajuda tanto o pai quanto os alunos e a escola aqui é um plantio só plantio orgânico assim não tem nada químico assim e eu estou muito feliz eu acho que a diretora também está feliz eu acho que a população aqui que sempre a gente também vende para a população aí deixa de saber que é um produto orgânico de uma área que estava completamente abandonada que serviu para muita coisa eu acho que eu estou no lugar certo fazendo o serviço certo eu estou muito feliz tem umas casquinhas de ovo em cima é para quê? é para marcar ou é para enfeite só? não, isso aqui não é para enfeite não isso aqui protege a largata que dá na couve umas pragas sem barboleta não deixa entrar na horta com quem é que o senhor trabalha aqui, senhor general? eu, meu cunhado, minha esposa e meus filhos nas horas vagas que estão no colégio eles vêm me ajudar aqui muito bom, parabéns pela horta e parabéns pela sua iniciativa tanto do senhor como da escola Tancredo sim, eu agradeço e fico feliz de vocês terem vindo aqui que pelo menos outras pessoas assistem e para poder vir aqui a vez tirar uma experiência está com portão aberto também e adquirir, né? e adquirir também valeu, obrigado obrigado e aí e aí Obrigado.